Esse vídeo vai ser da seguinte forma Cada um vai sortear qual será a cor do seu drink E lembrando, não terá álcool Oi, eu sou o Diogo Eu sou a Luana E eu amicrei E se você é novo por aqui, deixa seu like e se inscreva no canal Solta a vinheta Começando por mim, aqui tá cheio de cores, então vamos nessa Gente, a minha mão não tá... meus dedos não tá passando ali dentro Ah, eu consegui pegar aqui na pontinha Qual cor será que deve ser? Ah, moleque, é roxa a cor que eu mais gosto Agora é minha vez e tomara que seja o laranjado Vermelho Chegou a minha vez e eu tenho certeza que qualquer cor que eu pegar vai ser o melhor drink Laranja Só porque eu disse E agora será sorteado o quanto cada um poderá gastar no máximo no mercado Começando por mim Ah, minha mão nunca entra aqui Vamos ver... Tomara que seja uns 100 reais 30 reais Agora é minha vez Gente, quanto que vocês acham que eu vou tirar? Comenta aí 5 reais 10? Vamos lá Será que eu vou pegar... 50 reais O maior até agora Lembrando, a Micaele tá com 10 reais Eu tô com 30 reais E a Luana tá com 50 Então já comenta aí Quem é seu preferido que vai fazer o melhor drink A Micaele, eu, o Diogo ou a Luana E bora pro mercado Que vença o melhor Já chegamos aqui no mercado Lembrando que a Micaele tem 10 reais pra gastar Eu tenho 30 e a Luana tem 50 Olha só, cada uma já tá com o seu celular Então 3, 2, 1, valendo Ai gente, não acredito que eu só tenho 10 reais Vai ser muito difícil Opa, já achei minha primeira bebida do drink E lembrando, não pode ser com álcool porque eu sou criança Olha, é só 1,9 E assim eu consigo comprar mais coisas pro meu drink Como eu já peguei um suco de morango Agora eu vou pegar um suco de maçã Olha só gente, é só mais 2,29 pra conta Como o drink é uma mistura de bebidas Eu vou pegar uma água de coco de melancia Gente, eu já tava me empolgando Mas eu lembrei que eu tenho pouco dinheiro Então eu encontrei aquele babalo lá E ele custa 3,79 Mas eu sou muito baixinha e eu não consigo alcançar Quer saber? Eu vou colocar o celular aqui e vou fazer uma escada lá Olha, eu fiz a boa Peguei o maior valor que é 50 reais E com certeza o meu drink vai ficar bem melhor do que o dele Eu ia levar esse daqui que é laranjado Mas eu não tenho certeza se é a mesma cor dentro Então eu vou pegar esse daqui Que eu já sei que é laranjado E ele é 3,59 Encontrei mais um ingrediente pro meu drink E eu tenho certeza que vai ficar perfeito Agora eu fiquei em dúvida Porque esse aqui tem laranja, mas ele tem morango Então eu vou pegar esse aqui que só tem laranja mesmo E é só mais 2,99 pra conta Cheguei aqui no setor de balas e olha Só não tem nada laranja e tá bem difícil Mas eu encontrei esse aqui ó Que tem muitos coloridos E aqui tem laranjado É 4,49 E tem mais essa outra aqui que é 3,79 Que ela também tem laranja Então eu vou levar Até agora foi 15 reais E eu confesso que eu não imaginava que ia ser tão difícil Encontrar ingredientes laranjados pro meu drink Encontrei aqui um leite fermentado pra pôr no meu drink Ele é laranjado e vale 5,49 Olha gente, encontrei mais uma coisa laranjada Um bom drink tem que ter fruta Então eu encontrei essa laranja aqui Eu vou levar esse pacote que é 10 Ai gente, eu não sei mais o que comprar Até agora já foi 30 reais E ainda falta 20 E o que eu compro agora? Como eu não tenho mais o que gastar Eu vou procurar mais bebidas E eu tô vendo aqui ó Que tem uma laranjada Suquinho de maracujá 6,89 Acrescenta aí mais 2,49 da água de coco Bom, você já sabe Eu fiquei com a cor roxa Então vamos na busca dela Ah, eu tenho certeza que o meu drink vai ficar muito melhor que o delas Pega só essa pilha de fanta uva Como vocês sabem a minha cor é a roxa Então aqui ó, 3,29 essa latinha aqui Encontrei agora mais uma coisa roxa Esse aqui é um misto de uva com maçã E tá 2,99 Olha o tanto de energético que tem aqui Tem muita opção que eu encontrei Porém, eu encontrei esse aqui que já tava até na pontinha ó 7,79 e vai pra nossa compra também Cheguei aqui no setor de balas Mas me decepcionei porque não tem nada roxo Como vocês podem ver, ó Tem todas as cores Menos a que eu preciso Pensando bem, gente Olha o que eu encontrei aqui Tem uma bala roxa Uma bala roxa E tá 8,49 Eu vou levar porque tem laranjado e vermelho Então se a Luana e a Mikael precisarem de ajuda Eu vou poder ajudar elas Gente, eu vou ver se encontro algum Yakult roxo Pra acrescentar no meu drink Olha, turma Vou tentar ir ali Tem muita gente Cadê? Ó, tem bastante gente aqui Ó, encontrei Tá aqui O roxo do Bob Esponja 5,49 Consegui pegar Tá na mão Pelas minhas contas de matemática Eu acho que já foram 20 reais Então eu acredito que dá pra pegar mais dois itens Tomara que eu encontre, gente Eu acho que vai virar só líquido isso Encontrei um Gatorade por 3,69 Olha aqui, ó Da cor roxa Tá preto aqui na imagem Mas é roxo, ó De uva Cadê uva, uva, uva Uva Bosta Aí Encontrei agora Uma bebida aqui do Sonic, gente Ó, é de uva também Vamos acrescentar ela Tá 4,49 E já voltamos com todas as bebidas que compramos Mas antes vamos sortear com qual copo cada um vai ficar Agora é minha vez Qual copo que eu vou ficar Vocês vão ver primeiro, tá? Que cor que é? Rosa Ah, moleque Melhor copo, eu acho Maior Rosa fosco Bonitinho, hein Agora Micaele Ai, só tem mais duas cores ali Tomara que eu pegue rosa também Vou mostrar também primeiro pra vocês Transparente Ah, agora só sobrou um pra mim Vou abrir pra vocês Mas é minha cor favorita Então eu vou começar Ó, eu vou começar com o energético Não vou colocar muito Porque já tá cheio de bebida, né? Próximo Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Furou Será que não dá certo fazer tipo igual É feito pra puxar gasolina? Puxa e coloca Você acha que não dá? Não, obviamente não Deixa eu ver Ó Ó Aí ó, deu certo Vai, que legal O próximo eu vou colocar isso aqui Um pouquinho Porque senão vai ficar meio aguado, né? Fanta uva Colocar o Sonic agora aqui pra dar uma energia E a última bebida é essa aqui Isso daí você já colocou Ah, só mais um, vai Vixe Tá saindo pelo buraco errado, meu Mais um pouquinho Ó, tá dando errado Nossa, parece que sai meio aguado, tá vendo? Pra finalizar Como é que abre esse trem aqui Mano Essas balas devem ser uma delícia, hein? Faz muito tempo que eu não como Pode sobrar Eita, bem demais Agora eu vou colocar as minhas balas de goma Da cor roxa, né? Pra combinar com o meu drink Ih, sumiu lá pro fundo Olha lá E a última E agora Vamos mexer Vem cá, vem cá, vem cá Vamos mexer Gente, parece que esse copo aqui não vai aguentar Ele começa a balançar Ai, é Agora chegou a hora de experimentar, hein? E assim ficou meu drink Caraca Olha lá Mano Estou ansioso pra provar isso aqui, hein? Hora de experimentar isso aqui Nossa, ficou muito bom Nossa, ficou uma delícia Ah, que isso Com certeza o meu ganhou essa competição Não, senhor Eu que vou ganhar E eu vou começar colocando o meu suquinho de morango E agora eu vou colocar um refresco de água de coco de melancia E por último Um suco de maçã especial E por último As minhas balas de patinha Sabor morango E eu vou roubar a brilhante ideia do jogo Pra deixar o meu drink mais bonito Não tem como alguém me vencer E agora chegou a hora de provar o melhor drink Lembrando, hein? Não tem álcool Eles estão com esses papinhos O deles é o melhor Mas eu vou mostrar quem realmente vai ser a vencedora E vou pegar esse prêmio só pra mim Eu vou começar com esse energético O próximo vai ser um toque de bobspond Agora vai ser esse suco de maracujá Concentrado e puro Então eu vou colocar só um pinguinho Porque ele é muito forte Só isso, não deu nem cor Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, tá bom Tô ajudando ela ainda Você viu? Eu mereço esse prêmio se você ganhar Uma bala de rabinho de gato Pra adoçar a vida, né? Eu vou colocar mais um Eu tô muito na frente Olha só quantas opções eu tenho Pra acrescentar no meu drink Agora é sua vez Refresco de coco sabor tangerino Olha só como meu drink tá, gente Ele tá repartido no meio Agora vai ser esses ursinhos fofinhos Eu vou colocar só três Olha, estão Ai, meu Deus do céu Me esbeu na minha cara E pra finalizar Esse suco de laranja Ih, eu já tava esquecendo Eu tenho essa laranja pra decorar Olha só Não vai ficar bonito Eu tenho certeza que eu ponho Já que o Diogo falou Que eu podia pegar as balinhas dele Eu vou colocar três aqui pra decorar Não acredito Agora chegou a hora de experimentar Deixa eu ver Muito bom Aqui estão os finalistas O roxo Laranja E o vermelho Comente aqui qual o seu preferido Mas pera, pera, pera aí Isso aí tá muito fácil É, você tem razão Eu vou complicar um pouquinho Esse se chama o copinho da sabotagem Aqui tem várias coisas boas e ruins Vamos ver qual drink será o melhor até o final Ai, não Vai estragar meu drink Vamos começar pela Micaela Espero que eu pegue alguma coisa boa Ai, fica Ai, que ruim Ai, é Pelo menos é vermelho, né? É É vermelho também Não Oh, não Miau, miau, miau Chegou a minha vez de ver qual vai ser a sabotagem do meu drink Eu acho que eu tô com medo Ai, Deus Eu acho que eu vou usar bastante Confetes Eu não acredito Olha só É Eu tô vendo o que eu vou ganhar Nossa Tá bonita Manda uma energia positiva pra mim pra não dar nada errado Ai, tomara que não seja pimenta Açúcar Ah, moleque Vai ficar mais doce ainda Dei sorte, dei sorte Vamos trocar de drink Cuidado, 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 cuidado Vamos trocar de drink Boa sorte a hora que for pra você experimentar Que isso Como não tem açúcar aqui em casa, vamos colocar esse açúcar rosa aqui Mistura Coloca mais um pouquinho Ai, eu tô preocupada Eu não quero deixar meu drink pior Mas vamos lá Glitter E é isso, né, gente Vocês me desejaram muita, mas muita, mas muita sorte Agora chegou a vez da sortuda aqui Eu tenho certeza que eu vou pegar uma coisa boa Mel Eu sabia que eu ia pegar uma coisa boa Um melzinho pra adoçar a vida Agora não tem como eu ficar ruim O meu drink já ganhou Olha, elas tão pegando só coisa boa e eu também E pelo jeito já acabou todas as coisas boas Eu acho que só tem só mais uma Tomara que eu dê sorte O resto é tudo ruim Ah, limão Ah, não arruma Limãozinho Né, no capricho É bom que eu gosto de limão, né Nossa, que gosto que vai ficar isso É o último ingrediente que eu vou colocar Tomara que dê sorte Ai, não Ai, não Pimenta Não, 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 não Pimenta Você quebrou o copo, cara Vá, lá, lá quebrou o copo, gente É pimenta Gosto de pimenta na carne mas no drink já era tá bom tá bom só tem dois ingredientes e eu tenho certeza que vou pegar o bom eu acho que esse daqui é o pior que além de ser sal ele tem ervas agora chegou a minha vez né é o último aqui caiu será que vai estar escrito no último leite condensado meu Deus eu ainda tenho as jujubas meu drink é o melhor eu acho que o meu drink realmente foi o melhor né pelo menos não tem nada salgado dentro dele ó limão a leite condensado quebra olha aí um pouquinho jogo é jogo agora chegou a grande hora da gente experimentar como ficou o sabor dos nossos drinks eu vou começar né vamos lá nossa com limão acho que a única coisa ruim que teve aqui foi o limão e ficou melhor do que já tá o meu deixa eu ver como é uma vez agora eu tenho que ver isso daí descendo hein tem que descer e sua marquinha aqui aí desceu um pouquinho e aí e nós estamos menos o e há é que laranja com mel ah então vamos lá né Tirando a pimenta, tá ótimo. O meu ficou docinho. Tá boa a pimentinha? Tirando a pimenta, tá ótimo. É até fácil, porque a gente tá melhor. Vou até pegar uma chuva pra adoçar um pouquinho. Tanto de confete. A jujuba melhorou. E o meu tá bem doce. Viu, ainda bem que eu coloquei a jujuba, porque ela é doce. Gente, comenta aí qual drink ou qual corte do próximo drink que a gente pode fazer. Olha, fica muito bom. Tô finalizando o meu aqui agora. Toma tudo. Tudo? É, tem que finalizar. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Tchau.